Eu sou Eduardo Silva, nós somos da Rádio Esporte Metropolitana e gostaríamos de parabenizar a todos da Rádio Esporte Net, nesse dia 10 faz 18 anos de estrada, um parabéns ao professor Firmino e a toda a equipe por esse trabalho maravilhoso que vem fazendo, a gente se espelha muito em vocês, uma das pioneiras em web rádio. Feliz aniversário Esporte Net!